Boa! Aqui é o Mick, trazendo aqui um vídeo de The Crew. É, lançamento aí o MMO de corrida, é, corrida de rua, bem ao estilo Velozes e Furiosos, Need for Speed, mas esse aqui com o diferencial de ser completamente online pra centenas de jogadores simultâneos e recriado a América praticamente inteiras. Bem bacana a premissa do jogo. E eu vi uns vídeos, eu não tava muito interessado no jogo, eu vi uns vídeos assim, uns easter eggs, umas coisas assim, que eu falei, porra, muito legal. E eu vou tentar até capturar alguma coisa nesses gameplays aí do The Crew. Bom, vamos lá, vamos testar aqui esse jogo, eu já fiz a introdução, tudo, né, não precisa desde o início. Então vamos ver aqui o mundo aberto, vamos lá. Bom, vamos lá, eu tô aqui no mundo aberto. Caranga! Tá bonitinha. Eu tô no início, né, ainda tô em Detroit, o jogo tá bem bonito, assim, graficamente, assim, mas não tá, aquele espetáculo. Eles têm texturas bacanas, efeitos visuais legais. Eu vi por aí que não tem mudança climática, que eu acho meio bizarro, né, mas, quem sabe, é um MMO, isso pode ser implementado aí no futuro. O jogo, eu tô achando bem otimizado também, questão beleza e desempenho, bem legal. Tem visão polícia aí, puxando treta aí, não, né. Eu também acho muito legal, a visão do cockpit também tá muito, muito foda. Tem uma corrida, o que é isso aqui, né. Ahn, tal, blá blá blá, blá 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 blá. Bom, temos cooperativo, equipe, só, vamos tentar achar aqui, um cooperativo. O que funciona é essa parada? Não achou nada? Começa em movimento. Eu sou um grande método de corrida, hein, mas, me virou razoávelmente bem. Mas, essa corrida aqui não precisa ser a primeira iniciação, quase não, né. Local, law enforcement. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei gravar, né? O que é isso? o jogo se mantém na faixa de 60 frames praticamente o tempo todo eu não vi quedas bruscas legal primeira facinha, depois você vai fazendo umas missões, um velho bom estilo driver umas coisas meio criminosas você está trabalhando meio que disfarçado, você não é policial nem nada mas você está ajudando aí e dando spoilerzinho, mas também nem é spoiler né a maioria dos filmes desse estilo é isso vingança eu peguei alguma missão aqui, eu nem sei o que eu vou fazer o que era para fazer, eu não entendi nada beleza nossa mas como é? o caminho é errado, eu até errei o caminho eu percebi que é bem arcade os controles mas são gostosos assim, bem tranquilos assim eu testei o Alpha ou Beta, não sei e eu não gostei muito dos controles, eu achei muito mole os carros parece que não tinha aderência na pista, meio esquisito mas a versão final eu achei bem melhor mas eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei venha a corrida para que possa banquilar essas carro muito estiloso esse do que é um 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 diferente um 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 É, trazer só as legendas Os Drift aqui Sai, velho A ambientação está bem legal Bem ambientação de cidade mesmo Quero ver Algumas metrópoles Nova York, Los Angeles Só mais uma Visitar algumas cidades icônicas Miami Nova York, Los Angeles Quero também dar uma explorada No deserto, nevada Tem aqueles mistérios lá Até vi um vídeo aí Que parece que tem área 51 lá Quero descobrir isso aí Achei bem legal a integração Das cutscenes com o jogo Você já sai e já volta a ação Isso é bacana Estação Detroit Tem um mapa de transporte Tem um mapa de transporte Isso aí é pra quê? É pra... Ah Você pode fazer um Fast Travel Legal Vamos pra Washington Vamos ver Vamos ver Sei que tem bastante missões em Detroit Mas... A capital A capital Yangs Vamos dar uma olhada aqui Tem um mapa Legal que você ganha ponto Qualquer que você fizer né Pra passagem... Você ganha ponto Vamos ver Vamos ver... Vamos ver... A noite Vamos dar uma olhada no mapa Pra ver se a gente consegue enxergar aqui E saber pra onde que a gente tem que ir Opa Já achei aqui ó... Que beleza Vamos ver Ae... Vamos dar um oi lá pro... Pro Obama né... Vou marcar aqui... Definir ponto... É isso mesmo... Demorou... É... Festinho... Nós estamos chegando aqui... Proximo... A casa branca... Vou dar uma cozidinha pro Obama lá... Adding... É... 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 As devidas limitações, afinal de contas é um jogo mais forte, bem caracterizável, assim. Estou me chamando aqui. Chegamos ali, não dá para aproximar mais. Aí temos a Casa Branca. O Obama está dormindo já, está tudo apagado. Ah, luz verde aqui. Sai, luz verde. Bom, primeiro cartão postal aí dos Estados Unidos, The Crew. Olha o helicóptero, olha o presidente chegando. Ei, olá, olha o Obama. Que beleza, hein? Então é isso, eu vou encerrando aqui esse primeiro vídeo. Foi mais uma apresentação também. Eu estou bem no início do jogo. Eu peguei o jogo faz dois dias. Mas eu curti. Achei bem interessante. Bem bacana mesmo. Terminando aqui com as imagens... De... De... De Washington. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades aí. Sempre trazendo coisas bacanas. Tentando, né? Conteúdo sempre novo e legal. Forte abraço para todos. O Obama está indo embora. Então é isso. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.